A questão aqui não é o gosto musical, e sim o volume da música. Ensurdecedor para uns, perfeito para outros. A gente gosta disso, é um hobby e para muitos é uma forma de lazer. Lazer que custa caro. Kleber pagou 20 mil reais na instalação do som, mas pode ter que desembolsar ainda mais. Caso seja autuado por perturbação do sossego público, além do valor mais alto, a multa agora pode ser aplicada mesmo sem medição do volume em decibéis. Antes, o agente de trânsito dependia de um aparelho específico, certificado pelo Inmetro. A regra é simples, o som é para ser ouvido apenas por quem está dentro do carro, e não pelas pessoas do lado de fora. A infração é considerada grave, e quem descumprir a norma, perde 5 pontos na carteira. É algo desconfortável, e que deixa a gente que gosta realmente chateado. Chateação para uns, garantia de tranquilidade para outros. Me parece que a resolução está falando para o motorista, seja educado, certo? Você precisa ser um cidadão. E prejuízo para tantos outros. Uns vão acarretar a falência, praticamente, né? Fechar as portas. É gosto, né? Gosto, isso é uma paixão que a gente tem desde pequena. E o Caio disse que vai continuar com a paixão no volume alto, mesmo que o preço também seja alto. Pagar a multa para continuar sendo feliz, né? E aí